Vamos para mais uma série aqui da nossa Seletiva Europa e hoje eu venho trazer para vocês o depoimento dos quatro aprovados na nossa Seletiva Europa, que foi a primeira que nós fizemos em 2022. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Mônica Souza, eu sou empresária no ramo do futebol. A nossa segunda Seletiva Europa está com as inscrições abertas, o link está aqui na descrição, já faça sua inscrição e não perca a oportunidade. O público-alvo é para jogadores de 15 a 25 anos de idade. Aproveitem, porque se você for aprovado, você vai jogar na Europa. Se caso não for aprovado e você tiver o perfil para jogar aqui no Brasil, você vai ser encaminhado para clubes aqui do Brasil. Mesmo se você já estiver federado em algum clube, você pode ter essa oportunidade também. Por exemplo, você está federado em um clube menor e aí nós temos a entrada com clubes maiores aqui, nós vamos conversar com um clube menor, né, que você está federado para que ele possa te liberar e você está aí indo para um clube maior aqui do Brasil. Agora eu vou passar o depoimento dos quatro jogadores aprovados aqui na nossa primeira Seletiva. Lembrando que eles foram aprovados com perfil para jogar em clubes do Brasil. E outra coisa, eu conversei com a família deles, expliquei tudo certinho. Se eles continuarem se preparando, as próximas seletivas, eles estiverem com perfil europeu, nós vamos levá-los para jogar na Europa. Então é uma questão de processo. Passa na primeira etapa e você vai se desenvolvendo. Aqui, eu sempre gosto de estar dando oportunidades. A gente sempre encaminha jogadores, mas sem passar por essa seletiva. Ou seja, o jogador, ele faz um investimento alto para a gente poder levar eles para a Europa. Aqui, através do nosso programa de seleção aqui para jogar na Europa, nós entramos com a bolsa aqui para poder ajudar vocês a jogarem na Europa. Entenderam? E sem contar que a gente vai encaminhar para clubes que são sérios, clubes que têm um comprometimento com jogadores e vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Agora vamos aqui para os depoimentos dos quatro jogadores aprovados. Vou apresentar agora para vocês os quatro atletas que foram aprovados aqui na seletiva. Qual que é o seu nome? Meu nome é Vinícius Ferreira Menezes Roque. Sou zagueiro, tenho 17 anos. Meu nome é Gabriel Henrique da Silva Guimarães. Sou meia, jogo de meia. Tenho 16, 15 anos. 15 anos. Meu nome é Felipe Zane Ramos Nicolau. Tenho 16 anos e jogo meia de campo. Sou calmo Alexandre Freitas de Lima. Tenho 17 anos, jogo de zagueiro e volante. E o que vocês acharam aí da seletiva? Muito organizada e bastante pegada. Totalmente profissional, certo? Totalmente profissional, organizado do começo ao fim. E é isso, o começo é uma oportunidade para todos. Isso. Vocês estão felizes? Demais, claro. No meio de tantos atletas vocês serem aprovados. Então agora preparar mais. Nível aí alto. O personal soccer nós já indicamos. E o restante agora é com quem? Com nós mesmos. Então tá bom. Qualquer dúvida, só me procurar. Cauã foi um dos aprovados aqui conosco na seletiva. Cauã, o que você está achando aí? Está feliz? Conta aí a sua experiência aqui conosco. Claro. Feliz demais. Oportunidade de muitas pessoas querendo estar. E é isso, né? Trabalhar filme bastante. Para chegar no dia, não é isso? E filme para a Europa, é isso. Não, excelente. Então assim, está aprovado. Tem que se preparar mais. Igual nós conversamos, certo? A vaga está aí, agora é com você. Então comprometimento, disciplina, foco. E sua vaga está aí. Vai depender agora de quem? De mim. Então é isso. Este foi outro atleta aprovado. Qual que é seu nome? Gabriel Henrique. E aí, o que você achou? Gostou de ter sido aprovado? Muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus. Continuar trabalhando para chegar lá bem. Porque você falta preparar mais. Tem que trabalhar mais. O que você achou da organização da seletiva organizada pela minha empresa, Mônica Souza Esportes? Achei muito bom. Organizado do começo ao fim. Todo mundo jogou ao mesmo tempo na seletiva. Tudo organizado. Está aprovado então? Está. 100% aprovado. O que você fala aí para o pessoal para eles acreditarem que é verdade, que acontece? É só nos acreditar. Se tiver oportunidade, vem. Que aparecer. E focar aí é isso. Então tá bom. Sucesso, tá? Estou aqui com outro atleta aprovado, que é o Felipe. E aí, Felipe? Fala o seu nome. Fala de onde você é. E aí, o que você achou aqui da nossa seletiva? Eu sou o Felipe Zani. Eu vim de Porangatu. Vou jogar bola aqui. Fiquei sabendo da seletiva pela internet. E vi que era uma oportunidade muito boa de ir para a Europa. E acreditei e vim aqui. Estou vendo que é verdade. E muito boa a organização de turma. Está feliz por ter sido aprovado? Muito feliz. Uma oportunidade dessas é poucas. Agora é só trabalhar, focar, você ter um nível mais alto tecnicamente e organizar as malas. Isso, treinar muito. Ficou com alguma dúvida? Tudo esclarecido. Então tá. Mais alguma coisa? Sucesso. Então tá, sucesso, viu Felipe? Obrigado. Estou aqui com o? Vinícius Ferreira. Fui aprovado ali na peneira. Peneira muito boa. Eu sou daqui de Goiânia mesmo, mas eu vi na internet. Vi que era uma oportunidade muito boa e vim aqui, consegui passar no teste. E graças a Deus, estamos aí, vamos trabalhar forte. Uma oportunidade única aí de ir para a Europa, trabalhar duro, firme, que se Deus quiser eu vou chegar lá. Só continuar no foco, colocar Deus em primeiro lugar. É isso daí. Nome completo? Vinícius Ferreira Menezes Roque. 17 anos. Muito bem. Só daqui de Goiânia mesmo. Muito bem. Parabéns. Então, é sucesso aí para você trabalhar mais para chegar no nível técnico e a gente poder ir. Ok? Obrigado. Gostaram? Já deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal e não esqueçam de fazer a sua inscrição, você que tem interesse em jogar futebol na Europa ou aqui no Brasil, se você estiver aí sem nenhum clube, porque é muito importante você estar em um clube treinando todos os dias. Essa é uma oportunidade única. O link está aqui na descrição. Pague a taxa e já deixe a sua vaga reservada. A gente se vê na próxima.